Fala o que eu vou dizer, como é que isso vai vir? Tá certo, olha só. Tem um tal de Veneno do Galo aí que foi falado na música. Dois Venenos Juntos, do disco. Bezerra da Silva, parte dele da Pesada do Ano, de 1991, que é um Veneno do Galo que ninguém sabe quem é. É um Veneno da Chatuba, agora eu sei que é o Adesonilto. Agora é Veneno do Galo, eu não sei quem é. Me falaram que é o Nilo. Como é que é isso, Danilo Dias? Fala como é que é esse negócio. É, porque isso aí era o seguinte, né? Porque eu sempre frequentei o Morro do Cantagalo. Antes do Bezerra, eu já tava lá. Sempre frequentei. E devido muitas arengação, tá entendendo? Normalmente era português, por causa de cachaça. É mesmo? Não quer vender, eu digo, pode vender, porque eu trabalho, ele trabalha comigo. Não vai vender, porque ele não paga. Então, o Bezerra começou. Quando eu chegava no meio da manhã, o Veneno do Galo chegou aí. Aí começou, o Veneno do Galo chegou, o Veneno chegou daqui, daqui. E terminou. Que não é todo mundo que sabe, mas tem uma boa parte do Morro do Galo que sabe. Nos outros morros também. E outros amigos também, Copacabana, Ipanema, Lebrão. Que a gente vivia no Morro, mas a gente era da bachada, a gente era do asfalto. Eu sei como é que é. A gente ia pro asfalto. A gente ia pra praia também. Tirava nossa onda aí na praia. E nossa praia preferida era a Prainha. Lá em cima, no Vidigão. Prainha, né? Mas esse Veneno do Galo, ele nasceu na localidade do Quebra-abraço ali, ou então ali na rampa do Cantagalo? Onde é que nasceu esse apelido? Esse apelido nasceu dentro do Botequim do Raul. Mas não quebra isso? Não quebra-abraço? No pé do Morro, ali naquela rua que tem ali. Barão da Torre? Na outra. Como é que era? Teixeira de Melo? Teixeira de Melo. Tinha um botequerinho que era o Botequim do Raul. Era um botequim grande. Mas o cachaça só rolava. A gente comia prato feito lá, porque eles vendiam peixe e tal. Mas ali era isso. Mas por que foi Veneno do Galo? Porque toda vez que eu chegava, se fosse lá no morro, lá na tendinha, em qualquer coisa... Chegou o Veneno do Galo. Tinha um problema. Tinha um problema. Esse problema que eu tinha que resolver era eu. Não era pra me matar nem coisa, mas era pra me dizer não. Não é assim. Vocês bebem e comem as minhas custas, as custas do carro. E agora vocês, qualquer coisinha que tem, vocês estão querendo fazer isso e expulsar do morro? Às vezes não vai expulsar ninguém do morro. Pode crer. O Bizerra ainda... Ele era detestado lá em cima. A gente sabia? Ele era detestado lá em cima. Porque ele desenganou muito o malandro bom lá na mão. Sem faca, sem nada. Na mão mesmo. Porque ele tinha disposição a pão. Então os caras não se sentiam bem com o forasteiro no morro. Entendeu? E adquirindo um nome mais forte até do que o dele. Porque lá em cima, o nome não é Bizerra. Chamava-se Seu José Bizerra da Silva. Seu José Bizerra da Silva. Está entendendo? E foi por isso que o nome cresceu. E as valentias aumentavam cada vez mais. Porque a gente estava sempre doidão. E aí não quer aceitar. O português não quer vender uma cachaça afiada porque dizia que o Bizerra não pagava. Mas eu pagava porque eu trabalhava. E ele trabalhava comigo. Era aquela confusão. Mas no final... E nós fomos o rei da averiguação. Ninguém entrou mais em cana do que eu e ele. Para averiguação. É brincadeira, né? Você e Bizerra da Silva. Nós dois, né? Ele contou. Deve ter quase 23 ou 24 vezes que a gente entrou. Para averiguação. Meu Deus do céu. Para averiguação. Mas só que chegava de manhã a gente tinha que mandar a gente embora. Porque a gente era bichinho. Só trabalhava com coronel. Com mulher crava. Aí tinha que voltar. Solta os caras. Senão... Quando não soltava, os caras iam lá para soltar. Como é que o cara vai acabar meu serviço? Beleza. E tinha essas papas. Brincadeira, né? Então a gente se prevalecia porque tinha as costas quentes também. E metia essas broncas todas. Tapa na orelha. Agarrava. Dá uma pernada. Arrumava lá com cibo logo, né? Dá uma pernada. Quando a gente via, estava agarrado com os homens. Os homens já levavam para o segundo distrito. E tinha delegado que dizia mesmo. O tal de Nilo Raposa. Meu caralho. É. Delegado. Vocês viram falar. Ele dizia, não fica trazendo esses caras para a minha delegacia porque esses caras são filhos de papai. Não quero esses caras aqui. Daqui a pouco vem o general, vem o coronel. Vem o médico. Não quero esses caras aqui. Então era a gente que ia participar. Por isso que a gente... Nunca pegamos uma vadiagem porque a gente trabalhava. Não tinha carteira assinada. Trabalhador vadio, né? Trabalhador vadio, respeitado. Valeu. Valeu. Valeu.